Bom, outra divisão, plantas que possuem o que? Vasos condutores. Então, as plantas vasculares são chamadas de traqueófitas. É só lembrar que as traqueias são vasos que fazem parte, traqueídes são vasos que fazem parte das plantas. E o grupo das embriófitas, diz respeito aos quatro grupos de plantas, tem esse nome embriófitas, por quê? Porque produz um embrião maciço, multicelular, embriófitas, embrião maciço, multicelular, e também esse embrião será nutrido por meio do organismo genitor. Então, temos aí a relação filogenética entre as plantas, os principais grupos de plantas. Vamos conhecer um pouco a respeito delas. Durante a transição do período ordoviciano para o devoniano, não existiam ainda angiospermas. Mas a gente vê aí, a gente consegue ver algumas imagens bem esclarecedoras a respeito dos grupos de plantas que existiam na época. Então, temos aí na primeira imagem, briófitas, que são os musgos, você tem aí a imagem de um musgo. Na segunda, pteridófitas, que é o grupo das samambaias. E terceiro, um pinheiro aí, que pertence ao grupo das gimnospermas. As briófitas, elas simplesmente são divididas em três grupos principais, os musgos, os antóscelos e as hepáticas. Por quê? Porque seu gametófito, ele tem uma semelhança com o fígado, por isso são chamadas de plantas hepáticas. Essas plantas aí, como são muito pequenas, elas necessitam de quê? Elas necessitam de água para a fecundação. Pteridófitas, as pteridófitas, por sua vez, elas também necessitam de água para a fecundação. Nessa primeira imagem, nós observamos o quê? Os soros, essas bolinhas aí, que na verdade algumas pessoas chegam até a pensar que é fungo. Ah, deu fungo na samambaia, vamos tirar esses pontinhos aí. Na verdade, não tire, porque isso aí são os esporanjos, os soros, que estão cheios de esporos. Para quê? Para permitir a dispersão desse tipo de planta. Na segunda imagem, a gente observa simplesmente o quê? As folhas, as partes da samambaia, que são folha, raiz, o caule, que é subterrâneo do tipo rizoma. Então, na verdade, são essas estruturas que estão o quê? Que estão simplesmente disponíveis para os animais herbívoros na época. Imagina um animal herbívoro, um animal que se alimenta de vegetais, geralmente do nível trófico dos produtores. Imagina esse animal vivendo entre o período ordoviciano e devoniano. O que acontece? Esse animal vai ter disponível para se alimentar o quê? Primeiro que briófita. Briófita não possui folhas, raízes e caules verdadeiros. Se briófita não possui raízes, folhas e caules verdadeiros, essas estruturas não estarão disponíveis. Por quê? Porque briófita não possui tecido verdadeiro. A gente sabe muito bem que tecidos formam órgãos. Se não tem tecido, evidentemente não teremos órgãos. Então, briófita não tem tecidos verdadeiros. Já nas pteridófita, a gente vai observar o quê? Folhas, raízes e caules verdadeiros. Então, se um animal herbívoro comer uma planta pteridófita, ele vai ter disponível para ele o quê? Folha, raízes e caule verdadeiros na sua alimentação. Giminospermas, temos aí um caule de uma sequoia, uma moça bem próxima do caule da sequoia. E esse caule aí, simplesmente, de uma planta milenar. Essa planta aí é altíssima, ela chega a atingir 80 metros de comprimento. É bem característica de florestas temperadas, geralmente na Ásia. A gente encontra também com facilidade na América do Norte. E essas plantas, as giminospermas, as sequoias, elas já dispunham de quê? Raízes, folhas, caules e também de sementes. Então, temos aí mais um elemento para suprir, para saciar os animais herbívoros da época do ordoviciano e devoniano. Então, voltando aqui, só para a gente lembrar, recapitulando, a semente, a semente da giminosperma, é uma semente que a gente chama de pinhão. Em algumas cidades do sul, tem os festivais do pinhão, justamente por quê? Porque eles utilizam essa semente aí para fazer vários pratos, utiliza-se na culinária. Logicamente, essa semente é bem rígida, você não deve ingeri-la crua, logicamente. Tem que levá-la ao cozimento para que ela se torne mais mole. E essas sementes geralmente ficam incrustadas dentro de estruturas que a gente chama de cones, estróbidos ou, no popular, pinha. Lembrando que não é aquela pinha, a fruta do conde, que a gente encontra aqui na região nordeste com grande facilidade. Quando eu vou passando ali na estrada da minha querida Curras Novos, quando eu vou passando o caminho de Curras Novos, sempre tem aquelas banquinhas vendendo fruta do conde. Eu sempre lembro aos alunos, lembro ao vestibulando, que você não deve confundir com a pinha que está presente na gimnosperna. Aí são simplesmente formados por sementes, pinhões, incrustados uns nos outros. Bom, então voltando aqui para a questão, temos aí, durante a transição do período ordoviciano para o devoniano, ocorreu a conquista do ambiente terrestre pelos vegetais. Algumas plantas gimnospermas surgiram nessa transição. As angiospermas, porém, ainda não haviam aparecido no planeta. Bom, angiosperma não tinha aparecido no planeta. Somente existiam o quê? Briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Então, letra A. Cite todos os órgãos vegetais que estavam disponíveis como alimento para os animais herbívoros nessa época, justificando. E letra B. As evidências fósseis mostram que, nessa época, as plantas terrestres estavam sempre associadas a ambientes com alta disponibilidade hídrica. Como a proximidade da água pode ter favorecido a variabilidade genética dessas plantas? Tá aí. Resposta da letra A. Durante a transição entre o período ordoviciano e devoniano, existiam somente plantas briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Lembre, vestibulando, que no enunciado ele não citou as angiospermas. Considerando-se que as briófitas não dispõem de folhas, raízes e calos verdadeiros, os animais herbívoros dessa época se alimentavam de tais estruturas encontradas apenas em pteridófitas e gimnospermas. Sendo que, no último grupo, ou seja, nas gimnospermas, ainda eram favorecidos pela presença de sementes, porque somente desses grupos aí as gimnospermas que dispunham de sementes. E a letra B, ele perguntava por que a disponibilidade hídrica favorecia o aumento da variabilidade genética. Então, vamos aí a nossa sugestão de resposta para você vestibulando. Se você não conseguir anotar, pode ficar tranquilo, é só entrar no blog que você vai baixar todas as aulas, certo? Na íntegra você vai conseguir dar um estudado em casa, revisar todo o conteúdo para você detonar na prova. Você não vai fazer uma prova esse ano, você vai fazer uma pré-matrícula. Então, vamos lá, letra B. Dentre as plantas presentes no referido período, encontravam-se as briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Não se preocupe, sempre que você procurar repetir esses termos, não vai ser enfadoso, não vai ser cansativo para o cara que está corrigindo a prova. Na verdade, você está mostrando conhecimento na resposta. Propriedade. Sendo que os dois primeiros grupos citados necessitam da água para a sua reprodução sexuada. Portanto, a proximidade de ambientes com boa disponibilidade hídrica favoreceu o aumento da variabilidade genética nesses grupos. Ou seja, vestibulando. Simplesmente, briófitas e pteridófitas necessitam da água para a sua reprodução sexuada. Lembre-se disso. Gimnosperma e angiosperma, que são os dois grupos mais recentes, eles já produzem o quê? Tubo polínico. O que é o tubo polínico? É uma estrutura na forma de um sifão. Lembre-se daquele cano que você tem embaixo da pia, em forma de um jota. Esse sifão é chamado de tubo polínico nas plantas e ele serve para transportar o gameta masculino até o gameta feminino. A planta que não tem tubo polínico, evidentemente, vai realizar o quê? O transporte por meio de água. Bacana. Vamos lá. Então, na próxima questão, nós temos aí. O esquema baixo representa uma das hipóteses para explicar as relações evolutivas entre grupos de animais. A partir do ancestral comum, cada número indica o aparecimento de determinada característica. Assim, os ramos anteriores a um número correspondem a animais que não possuem tal característica e os ramos posteriores a animais que a possuem. Então, essa questão já mostra, ela já tenta explicar ao aluno como um cladograma deve ser construído. Então, propostamente, eu coloquei ela aí. Para quê? Porque antes a gente viu uma questão do cladograma envolvendo plantas e a gente já explicou isso. Ou seja, quando você pegar um segundo cladograma, você já vai estar mais por dentro e vai saber como é que ele é construído. Então, temos aí o cladograma dos animais. São nove filos, uma coisa que geralmente é difícil para o aluno lembrar isso na hora da prova, esses nove filos aí de animais. Mas não se preocupe que você vai sair da aula de hoje sabendo, citando todos os nove filos de animais. Certo? No finalzinho da aula eu vou mostrar a você como é que você vai fazer isso. Então, temos aí poríferos, quinidários, plateumintos, nematórios, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermas e cordados. Eita, né? Difícil para caramba você lembrar disso. Todos eles derivam de um ancestral comum. Mas não se preocupe que, finalzinho da aula, você vai saber citar um por um. As características, cavidade corporal, vamos lembrar o que é cavidade corporal, celoma. Celoma é a cavidade corporal. E exoesqueleto de quitina correspondem, respectivamente, aos números. Vamos deixar para analisar as alternativas depois. Vamos agora conhecer um pouco a respeito da filogenia dos animais. Bom, os animais surgiram na água, logicamente, a evolução dos animais tem início na água, através de um protista ancestral flagelado, um ser vivo unicelular. Esse ser vivo unicelular deixou, alguns deles passaram a apresentar multicelularidade, passaram a apresentar mais de uma célula. E essa multicelularidade, ela simplesmente foi muito importante. Por quê? Porque isso é uma das principais características dos animais. Todo animal, ele é, tipicamente, multicelular. Depois surgiu o que? O desenvolvimento embrionário. E esse desenvolvimento embrionário, ele tem duas fases, chamadas mórula e blástula. Vamos ver quais são essas fases aí. Aí você tem o ovo, o zigoto. O zigoto, depois que sofre sucessivas mitoses, ele acaba se dividindo e forma uma espécie de embrião maciço, semelhante àquela fruta conhecida pelo nome de amora. Por isso que tem o nome mórula. Esse é o embrião maciço. Depois de mais divisões celulares, observamos aí que o número de células aumenta. Apesar do número de células aumentar, a gente observa o quê? Que a blástula, o embriãozinho, ele simplesmente vai apresentar praticamente o mesmo tamanho do zigoto. Por que isso? A célula se divide tão rapidamente que ela não tem tempo de crescer. Então, a mórula tem aproximadamente 50, 60 células. Uma blástula deve ter quase 200 células. E a blástula já não é considerada mais um embrião maciço, é um embrião oco. Vejamos aí que ela tem uma cavidade chamada blastocele. E essa cavidade, a blastocele, simplesmente é uma cavidade rica em células-tronco. Por isso que surgiu toda aquela polêmica de se estudar, se pesquisar células-tronco em embriões. Porque quando você abre o embrião para retirar da cavidade a massa celular vermelha que é rica em células-tronco, esse embrião, ele praticamente não vai se recompor e você vai ter que descartá-lo. Por isso que é muito polêmico você lidar com pesquisa em células-tronco, principalmente em células embrionárias. Bom, no clarograma a gente vê aí. O primeiro grupo de animais, ele vai apresentar um corpo com sistema aquífero, sem tecido verdadeiro. Então, seria um animal relativamente simples, um animal que não dispõe de tecidos verdadeiros. E esse animal, justamente, seria o quê? Uma esponja, né? Os espongiados, os poríferos, são animais que têm uma caracterização muito simples. Esses animais não têm tecido verdadeiro, não têm órgãos, não têm sistemas. Bob Esponja, por exemplo. Bom, então, a gastulação e tecidos verdadeiros foram constituir a terceira característica, juntos aí. E o que seria gastulação? Seria a próxima fase do desenvolvimento embrionário. Reparemos aí a gastula, seria um embrião, ele sofreria um achatamento na região ventral e uma invaginação. Nós teríamos agora duas camadas distintas, uma mais externa, que é o ectoderma, e uma mais interna, amarelinha aí, como você vê na imagem, que é o endoderma. Se o animal for triblástico, ele formar três folhetos, posteriormente o terceiro, essa camada amarela não vai ser chamada de endoderma, ela vai ser chamada de mesentoderma. A gente observa a cavidade aí, a blastocele, e outra cavidade que é chamada de arquêntero, o intestino primitivo. Esse poro, que recebe o nome de blastópolis, é justamente quem vai formar a boca ou o ânus no animal. A gente observa o nome de blastópolis, é justamente quem vai formar a boca ou o ânus no animal.